Vai lá, Tata! Assim, Tata, vai lá, vai lá! Vai lá, Tata! Isso! Vai lá, Tata! Vai lá, Tata! Vai lá, Tata! Vai lá, Tata! Num só lugar! Vai lá! Sim, Tata! Vai lá, vai lá! Assim, ó! Levanta o braço! Assim! Levanta o braço! Ui! Ui! A CIDADE NO BRASIL